Tinha um sonho Essa história de um novo herói Cabelos compridos a rolar no vento Pela estrada no seu caminhão Cavado no peito à sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade! Saudade! Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Vai te buscar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Quando me perdi, você apareceu Me fazendo rir, o que aconteceu E de medo eu rei, tudo ao meu redor Só assim cheguei, e agora estou melhor Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É meu abrir de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe e tão bela A esperança que há de calor Você é a tradução do que é o amor E a dor saiu, você quem me curou Quando o mal partiu e que algo em mim mudou No momento em que eu quis Ficar junto de ti E agora sou feliz Pois te tenho bem aqui Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É meu abrir de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe e tão bela A esperança que há de calor Você é a tradução do que é o amor 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 Obrigado Tchau, tchau.